3h45, o deputado Paulo Mello do PMDB acaba de se apresentar à sede da Polícia Federal. Eu falo com o André Luiz Azevedo. André? Bem, o deputado Paulo Mello acaba de chegar aqui à sede da Polícia Federal. Ele chegou num carro descaracterizado, acompanhado por advogados e assessores, e está nesse momento, então, caminhando aqui por dentro da sede da Polícia Federal. A gente pode confirmar também que o outro deputado que teve a prisão decretada, Edson Albertazzi, também já está aqui na sede da Polícia Federal. Ele chegou mais cedo, não foi visto pela imprensa, mas um assessor da Polícia Federal acaba de confirmar a informação que já tinha sido dada pela defesa do deputado Edson Albertazzi, que ele já está aqui também na sede da Polícia Federal. Portanto, dois dos três deputados que tiveram a prisão novamente decretada já estão aqui na Polícia Federal. Resta ainda o presidente da Assembleia, ex-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Jorge Pisciani, que ainda é aguardado. Voltamos com você, Ana Luíza. Obrigada, André. Portanto, nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. A cobertura completa você vai ver logo mais no RJTV, segunda edição.